E aí, minha coisa gotosa, conta pro papai, quais que é a novidade, quais que é a novidade, conta pro papai, coisa gotosa, coisa gotosa minha, coisa gotosa, conta pro papai, fiquei sabendo que você tá cedo e namolado na escola, tá cedo e namolado, que história que é essa, hein, hein, coitada minha, ai, gente, não tem preço, cara, olha isso, ai meu Deus, ai meu Deus, eu não aguento, 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 satpia, satpia, satpia.